Crimes também, Carlos Chagas, na região Nordeste Mineira. A polícia procura os criminosos que cometeram um assassinato e uma tentativa de homicídio dentro de uma casa. Os casos foram registrados na cidade de Carlos Chagas. E quem está chegando para contar isso, Fantoni Pesso. Fantoni, já trouxe com o Roberto Tomaz aqui uma quantidade de coisa ruim por aqui, mas por aí também derramamento de sangue, né, Fantoni? Boa tarde, amigo. Boa tarde, Nicomédias. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédias, esse crime foi registrado na cidade de Carlos Chagas, na Praça São José, no bairro Cruzeiro. As vítimas, o Jonas Soares da Silva, de 51 anos, é a vítima fatal. E o Davi Araújo da Silva, o sobrevivente, ele tem 30 anos. Segundo informações do Davi, ele que, quando foi socorrido pela equipe do SAMU, em conversa com a polícia, ele disse que estava no imóvel, em um outro cômodo, quando acordou já com os barulhos de tiros que tiraram a vida do Jonas Soares da Silva, de 51 anos. Ele, ao acordar, ele entrou em luta corporal com um dos suspeitos, que foram identificadas as características do boletim de ocorrência, e ele não conseguiu visualizar o segundo suspeito, porque a pessoa estava com aquela toca, com a toca na cabeça, muito conhecida como toca ninja. Então, o Davi, ele foi alvejado com disparos de arma de fogo na testa, no braço, e foi socorrido. Agora, Nicomédias, a polícia quer saber quem e por que essas pessoas tiraram a vida. Primeiro, do Jonas Soares da Silva, e depois do Davi Araújo, que dormia no quarto ao lado. Então, Nicomédias, vamos colocar o curiopo a cantar? Diz que denúncia 181, a sua informação é importante, a sua identidade não. Ajuda a polícia a descobrir quem e por que tiraram a vida desse cidadão, e quase que conseguiram matar o outro também. São duas vítimas, são duas parentes, então a polícia agora quer saber, Nicomédias. É, o Carlos Chagas está aí no radar da violência também, né?